Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar as notícias que estão em todos os jornais hoje de que o governo Bolsonaro está querendo regulamentar a demissão dos servidores públicos por mau desempenho. Esse não é um assunto novo, é um assunto que já vem desde a reforma de 98, que foi feita na Constituição Federal. Então a Constituição Federal já prevê a demissão de servidores por insuficiência de desempenho no artigo 41. Só que esse ponto da Constituição nunca foi regulamentado. Então já temos mais de 20 anos que isso foi instituído na Constituição, mas a gente ainda não tem a sua regulamentação. Mas já tem um projeto de lei no Senado que trata da regulamentação e de acordo com o que foi aventado pelos jornais hoje, Folha de São Paulo e inúmeros outros jornais, de que a ideia do governo é encampar esse projeto de lei e pôr para debate, de começar a ser mais debatido. E muita gente já fazendo notícias mais alarmistas, de que acabou a estabilidade do servidor e tal. E na verdade isso não trata especificamente só da estabilidade, né gente? Primeiro porque isso já existe, falta só a sua regulamentação. E depois o que você precisa ficar focado? Quais são os pontos que você precisa entender e acompanhar para saber se isso realmente vai funcionar, se vai realmente ser algo que vai beneficiar não só o servidor, não só o serviço público, mas a própria sociedade na melhora do serviço, né? Na melhora do serviço para o cidadão, que é o que importa. Existem vários pontos, alguns que foram até aventados pelo governo, para que você tenha um processo que seja justo, que seja algo que venha realmente para melhorar o serviço. Quais são? O primeiro é que aquela avaliação não seja feita num momento só. Ou seja, você ter vários momentos de avaliação. Ou seja, você avaliar aquele servidor num semestre ou num ano e você comunicar para ele, olha, você está mal aqui, está mal ali. E ele ter um tempo para melhorar esse desempenho, para ele se recuperar. Então já se falou em três anos, em cinco anos, mas que aquilo ali você tem um processo de avaliação onde ele tem a capacidade de entender onde ele está sendo mal avaliado e, eventualmente, melhorar o seu desempenho. O segundo é de você não ter avaliação por uma única pessoa, normalmente o chefe direto. Ou seja, você ter a participação ali, por exemplo, de colegas de trabalho, outros servidores efetivos. Então que aquilo ali você tenha, evite uma perseguição política, ou às vezes até mais uma incompatibilidade ali de egos, de gênios e tal, pessoas que não se dão bem e de que isso gere a demissão no servidor. Outra coisa, e aí eu acho a mais difícil da gente conseguir fazer, é de você ter um sistema de avaliação com metas claras, com um sistema com critérios objetivos, justos, de que você saiba exatamente onde o cara está sendo, o que ele está sendo avaliado, o que se espera do servidor, que você tenha uma comparação entre os servidores que fazem o mesmo trabalho, ou seja, de você ter condição de comparar o seu desempenho com os colegas do seu setor, ou seja, de você ter todo um sistema de avaliação que precisa ser construído antes de que você possa demitir o servidor, para você exatamente evitar avaliações com base em achismos, em preferências, em posições ideológicas ou coisas do tipo. Então, realmente, é um projeto que vai ser provavelmente debatido no ano que vem, isso ainda, obviamente, precisaria passar pelas duas casas no Congresso Nacional, muita água vai passar por baixo da ponte, mas como eu estou falando, não é um assunto novo, não é fácil de construir essa solução na prática, é mais fácil falar sobre isso do que efetivamente isso começar a funcionar, mas é mais uma medida do governo Bolsonaro que vem tratar do servidor público, do funcionamento da máquina, buscando uma reforma administrativa. É isso aí, se você curtiu o vídeo, dá um like aqui, se inscreva no canal e até a próxima. Grande abraço! Obrigado! Obrigado! Obrigado!